Fala pessoal, se em este vídeo você está atrás de informações sobre o IKEA Genda, saiba que você está no vídeo certo, nesse vídeo quero estar trazendo várias informações aqui para vocês e um alerta muito importante que você precisa estar atento para não estar perdendo o seu dinheiro, estar rasgando o seu dinheiro em relação ao IKEA Genda. Quero estar passando aqui para vocês sobre esse robô aqui, o IKEA Genda, você vai operar na maior plataforma de investimento de uma forma 100% automática, sem ter nenhum conhecimento no mercado. Então é um robô que está sendo bastante procurado, é um robô que tem diversos benefícios aqui que eu quero estar trazendo aqui para vocês, estou mostrando aqui. Esse é o site oficial do Ronald Lopes, que foi o desenvolvedor, ele que é um dos maiores, um homem do mercado financeiro, Ronald Lopes, guarda bem esse nome para vocês ficarem atentos quando forem estar atrás do robô do IKEA Genda, já que ele é permitido somente por esse site aqui. Ele tem diversos benefícios, como vocês podem estar vendo aqui. Ele é 100% seguro, ele é 100% em nuvem, você configura o robô apenas uma vez e deixa ele trabalhar 24 horas por você, mesmo sem internet. O seu dinheiro na sua conta, dentro da corretora, sob o seu controle, podendo desligar o robô e fazendo o saque quando quiser. Ele tem uma versão para celular, você não precisa ter um computador para estar operando. Ele é 100% transparente, total acesso ao histórico de operações e todas as entradas que o robô está seguindo. A qualidade dele é um robô 100% em nuvem que utiliza servidores e links dedicados, 100% confiáveis, otimizando sua segurança. É um robô 100% confiável. O Wiki Agenda é 100% customizável para o seu jeito. Você pode colocar quantas listas quiser. Aqui você vai estar conhecendo o site com diversas informações. Esse é o Ronald Lopes, o desenvolvedor, como eu já falei aqui para vocês, um dos maiores nomes do mercado financeiro. Você vai estar podendo acompanhar também aqui vários depoimentos de pessoas que estão utilizando o Wiki Agenda, como vocês podem estar vendo, e que estão tendo resultado. Tudo isso você vai estar acompanhando dentro desse site aqui, que eu vou estar deixando esse site aqui para vocês, porque estão falsificando o Wiki Agenda. Vocês têm que estar muito atentos. Por isso que eu falei para vocês guardar bem o nome do Ronald Lopes, que é pelo site dele que somente vocês vão estar tendo todos esses benefícios aqui que eu falei para vocês. Stop Win, Stop Loss. Tem diversos benefícios aqui. Tem todas as informações nesse site oficial aqui. Vou estar deixando esse site aqui para vocês, para vocês estarem podendo navegar com segurança, sem nenhum problema, onde vocês vão ter direito a suporte, onde vocês vão estar tendo um robô que funciona realmente 24 horas para vocês, de forma segura, com todos esses benefícios. O alerta aqui para vocês que estão falsificando esse site, estão tentando vender o Wiki Agenda pelo Mercado Livre. Se você entrar no Mercado Livre, você vai achar facilmente o Wiki Agenda. Mas vocês têm que estar atentos, que por lá é golpe. Vocês vão estar caindo em um golpe. Fiquem atentos. Se vocês querem ter o robô original funcionando perfeitamente, é por esse site aqui. Por isso que eu vou estar deixando ele aqui no primeiro comentário desse vídeo, para estar garantindo a sua segurança. Se você não sabe qual é o site oficial do Ronald Lopes, é esse site que eu estou navegando. Tem todas as informações, tem ele funcionando, tem os depoimentos, tem tudo certinho. Se atente a isso para não estar sendo enganado. Então era mais isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês sobre o robô IKEA Agenda. É um robô que funciona de forma 100% automática. E aí Obrigado.